Alô amigos, sejam bem-vindos ao Segundo Guerra, hoje aqui no Não É Só Futebol O assunto é o novo momento da dupla repá O Clube do Remo com a experiência de Paulo Bonamigo O Paysandu com a juventude de Matheus Costa Um novo ciclo e quem vai levar a melhor? Só o tempo dirá, e já tem um repá batendo a porta Já já pra você Os dois treinadores foram apresentados no mesmo dia Paulo Bonamigo em Belém, Matheus Costa em Recife O Remo se preparando para o jogo contra o Manaus no Mangueirão no próximo domingo O Paysandu seguindo pelo Nordeste Pra enfrentar no próximo sábado em João Pessoa a equipe do Botafogo Paraibano São modelos diferentes, são pensamentos diferentes São gerações diferentes de trabalhos Essa é a realidade Paulo Bonamigo aos 60 anos Matheus Costa aos 33 Bonamigo com uma vasta experiência, uma longa carreira como treinador Foi jogador de futebol também Matheus Costa, muito mais acadêmico, muito mais teórico Por isso tem mais essa linha moderna de estudo aprofundado Paulo Bonamigo chega com uma rodagem internacional e com a última experiência no Boa Vista Matheus Costa traz o bom trabalho do Paraná Clube com acesso E agora, mais recentemente, o confiança no seu currículo Ele que foi campeão sergipano da temporada Mas acabou não seguindo muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro Agora, vamos ver quem acertou mais desta aposta Já tem um repá na próxima semana Que pode balizar um pouco esta formatação de trabalho que os dois pretendem implementar Paulo Bonamigo disse na sua apresentação Eu quero um remo que goste de ter a bola E que faça um jogo mais propositivo Matheus Costa, por seu turno, afirmou que gosta do futebol bem jogado Um futebol vistoso, um futebol bonito Mas quer resultados, quer vitórias Claro que a gente tem que esperar um pouco Para fazer uma análise mais profunda Talvez o momento do Matheus Costa no futebol brasileiro Seja mais intenso Mas a história do Paulo Bonamigo merece ser registrada com respeito Principalmente com a bandeira do Clube do Remo Paulo Bonamigo terá a sua comissão técnica e o apoio Do Netão e dos outros componentes do grupo de trabalho do Clube do Remo Do lado do Paissandu, Matheus Costa Entra naquilo que já foi feito Inclusive por Leandro Nils Que conseguiu a vitória contra o Ferroviário E essas conversas, essas discussões Este entendimento do treinador Com os profissionais que estão no Clube há mais tempo Sem dúvida vai encaminhar Um começo mais próximo daquilo que as duas equipes já apresentavam Com um toque ou outro da personalidade de cada treinador O que se espera é que as duas equipes compreendam rapidamente Esta nova filosofia de trabalho E Remo e Paissandu possam seguir adiante Buscar a permanência no G4 E a classificação para o quadrangular na segunda fase da Série C O objetivo maior dos nossos clubes É o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro em 2021 E o trabalho dos treinadores Esse trabalho precisa referendar Um bom futebol, uma boa performance Um bom desempenho e ótimos resultados É isso que esperamos Da juventude de Matheus Costa no Paissandu E da experiência de Paulo Bonamigo no Clube do Réu E que cheguem os reforços Para que essas equipes fiquem mais encorpadas É isso amigos, até a próxima Legenda Adriana Zanotto